Em pouco mais de dois meses, o preço da gasolina nas refinarias aumentou mais de 27%. Com isso, o consumidor deve sentir novamente o impacto no bolso. O preço na bomba passa cada vez mais rápido. É esta a imagem que o consumidor vê na hora de abastecer. Menos combustível para rodar com o mesmo dinheiro gasto antes. Tem que colocar menos para rodar menos. A gente tem que pensar em rodar menos para economizar também. Na proporção, estou colocando menos hoje. Ainda mais eu que viajo muito, então tem que tomar cuidado. O consumo do carro continua o mesmo e não tem uma perspectiva no mercado, pelo menos, de carros mais econômicos. O benefício vai para quem tem um carro flex, que é, por exemplo, o meu caso, que se um não está bom, a gente coloca o outro e assim vai. Menos dias não tem jeito. A gente coloca, enche o tanque e esse preço é diluído no frete. Aí a gente deixa de ganhar menos porquanto o preço do diesel está mais alto. Então você acaba pagando mais para andar menos? Paga mais para andar menos, exatamente. Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, de janeiro a março deste ano, o preço da gasolina aumentou em 27,8% e o do diesel em 15,6% nas refinarias. Reajuste que o consumidor deve sentir no bolso. A cadeia de comercialização dos derivados de petróleo começa lá na refinaria, quando ela aumenta o preço da gasolina pura, vende a gasolina pura, quando a gente fala pura é a gasolina A, sem a mistura do etanol, ela vende para a distribuidora. Lá na distribuidora ela faz a mistura e aí não é uma mistura com sentido pejorativo, a mistura da gasolina A com o etanol anidro. Essa mistura chama-se gasolina C, é essa gasolina que vem para os postos. Nesse percurso há a introdução de distributos, dos valores, enfim. Então aumentou na refinaria, aumenta para a distribuidora, a distribuidora aumenta para o posto e infelizmente a gente não tem como muitas vezes segurar esse aumento, somos obrigados a repassar para o consumidor. Desde 2017, a Petrobras alterou a política de preços e agora acompanha as cotações internacionais dos combustíveis, respondendo diretamente aos órgãos de defesa do consumidor sobre os reajustes. Para o diretor de comunicações do Sindicato dos Petroleiros, Fábio Mello, uma maneira de reduzir o preço para o consumidor seria um investimento nas refinarias. O que a gente defende é que se volte os investimentos nas refinarias, a Abreu e Lima é uma que está precisando concluir o Parque 2, tinha os projetos para Prêmio 1 e Prêmio 2, com isso nós vamos beneficiar todo esse petróleo que a gente está produzindo aqui. Porque é uma pergunta muito simples, o que vale mais, um barril de petróleo ou um barril de gasolina? É lógico que é um barril de gasolina, então eu refinar esse petróleo, eu dou valor agregado. E aí quem sabe eu consigo um custo mais baixo para a minha população, a preços sociais, e aí o excedente a gente exporta a preço internacional, aumentando ainda mais a margem de lucro para a Petrobras e para os seus acionistas. Na contramão da atual situação, segundo o Sindicato dos Petroleiros, de setembro a novembro do ano passado, a redução de cerca de 30% repassada às refinarias não chegou aos consumidores. Os nossos comerciantes têm mania de, quando tem um aumento, repassar esse aumento, e quando tem essa baixa, eles adquirem isso como um lucro. E é isso que a gente vem vendo, principalmente após setembro e dezembro, que houve uma baixa de 30% e isso não se refletiu aqui nas bombas. Para o presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustível, esta situação não aconteceu na região. É de interesse do posto revendedor vender o produto o mais barato possível. Ou seja, se eu compro produto barato, eu posso vender barato. Quanto mais barato for, mais o consumidor vai poder rodar, passear, enfim, fazer aquelas coisas que ele gosta de fazer com o seu veículo. Então, essa, ah, porque não abaixou o preço, há que se entender que nós fazemos parte, nós somos o último elo da cadeia. Entre a refinaria e o posto, ainda tem a distribuidora, que é de quem o posto consumidor, o posto revendedor compra os seus produtos.